MÚSICA Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E hoje, ainda mais porque é quinta-feira eucarística, e ainda mais toca-sino, carrilhões, porque nós começamos com Jesus eucarístico, a novena de Jesus eucarístico. E uma semana especial, porque nós nos preparamos nesta semana para Corpus Christi, a festa do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos filhos e filhas, quero saudar a todos, a todos os que estão acompanhando pela rádio Evangelizar, a M1060, FM 90,9, Deus em primeiro lugar, 99,5, a M1430, e claro, as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar, Parabólica Digital, todo o Brasil, pelas RTVs, você que me acompanha pelas plataformas digitais. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Jesus Eucarístico, Jesus sacramentado em nossos altares. Louvado seja, Senhor, Tua presença real na igreja, no mundo e em nossas vidas. Senhor, é nosso propósito termos um coração adorador, almas adoradoras. É nosso propósito, Senhor, mergulhar no milagre eucarístico. milagre eucarístico que se realiza em cada Santa Missa, em todo e cada altar, onde se celebra a Santa Missa. É nosso desejo, Jesus. é nosso anseio. Nesta novena, pedimos a graça de um coração adorador, de almas adoradoras. o Teu Santo Evangelho, Senhor, nos fala que quem der um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a recompensa. se alguém escandalizaram desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra no hibuinho, amarrada ao pescoço. Se Tua mão te leva a pecar, corte-a. É melhor entrar no reino dos céus com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno. Se Seu pé te leva a pecar, corte-o. É melhor entrar com um só pé no céu do que os dois e ir para o inferno. Se Teu olho te leva a pecar, arranca-o fora. Pois é melhor entrar com um só olho no céu do que com os dois ir para o inferno. Lá onde o verme deles morre, o fogo não se apaga. Senhor, esse evangelho é tão radical, nos coloca de forma tão séria a busca da eternidade, a busca com Deus. Hoje eu quero dizer cada dia eu quero estar mais perto de Ti, mais perto do meu Deus. Se é assim, Senhor, se é preferível entrar no céu com uma só mão do que duas e ir para o inferno, se é preferível entrar com um só pé, um só olho, que a eucaristia diária, que a adoração eucarística me leve cada vez mais estar perto de Deus. eu quero adorar-te, Jesus. Seja meu alimento, Jesus, com fé e de dizer mais perto do meu Deus a cada eucaristia. mais perto do meu Deus. Ó Pai do céu, ó Pai do céu, Senhor, que a eucaristia seja o alimento de nossa vida, o combustível de nossa existência. É o que peço, Senhor, é o que suplico, Senhor, se a dúvida vier e anoitecer, perdendo a luz, perdendo o horizonte da minha fé, brilhe no horizonte da minha vida, Senhor, Jesus eucarístico. Alimentai-me, Senhor, nessa jornada. Serei fiel, Senhor, e gritarei sem fim, mais perto do meu Deus. Pela eucaristia, mais perto do meu Deus. Senhor, que de eucaristia, eucaristia, eu me aproxime de Ti. Na mão do meu irmão, eu encontro a paz. Nas orações comuns, nos encontros comunitários, que me satisfaz, Senhor. Mais um pouquinho, sacristão, mais um pouquinho, sacristão. Te louvarei, Senhor, quando chegar no céu, te louvarei, alimento que me sustenta, remédio que me cura, mais perto do meu Deus. Amém. Do céu nos destes o pão, que contém todo o sabor. Abrimos assim, a semana, a novena, eucarística. Eu volto já. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, essa música, mais perto do meu Deus, está no CD, está na mão de Deus. Você já o tem? Escute, reze com Ele. Essa música é muito forte, muito forte. Ela é uma das faixas, das 14 músicas do CD, está na mão de Deus. Hoje também, é dia de Nossa Senhora Auxiliadora. E no momento certo, vamos fazer oração. Não sei se você sabe, mas ela é invocada, como protetora dos lares. Nossa Senhora Auxiliadora, que é a padroeira dos salesianos. Me abraça a todos os salesianos. Escuta esse testemunho. Eu sou Sivirina de Recife, escuto pela rádio FM de Recife. Quero deixar uma graça cansada. É que minha irmã estava resolvendo a aposentadoria dela por idade. E estava ficando muito difícil. Então, na novena do Sagrado Coração de Jesus, no segundo dia, o padre falou, peça uma coisa que faça diferença na sua vida. Eu, de joelho, pedi por ela. Três dias depois, a graça veio. Ficou tudo resolvido. Amém. Hoje, minha irmã está aposentada. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Sagrado Coração de Jesus. Obrigado, padre Rezinado Mazotti. Graça cansada, graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Obrigada, Deus. Deus abençoe, Severina de Recife. Fiquei prazer que foi ter estado aí no Quinto Evangelizar. Meu abraço a Dom Fernando Saburido. Minha saudação a Marcelo Pitanga, 37 anos da rádio. A Obra de Maria. E com a Obra de Maria, estou indo para a Grécia, gente. Em setembro. Que tal você embarcar junto? Vamos em peregrinação para os caminhos de Paulo? Vamos juntos para os caminhos de Paulo? Pega informação na Obra de Maria ou vá no site ou ligue 3221-6040 ou 0-41-3221-6021. Patrícia, que a paz do Senhor esteja com você. Bom dia, padre. Bom dia. Deus abençoe, Patrícia. Na sua benção, padre. Deus abençoe. De onde você fala? De Limeira, São Paulo. Minha saudação a Limeira, São Paulo. Me escuta como? É, pela Rádio Magnífica. Meu abraço, a Rádio Magnífica FM. Pois não, Patrícia? Então, padre, eu queria uma orientação, sabe? Porque eu estou passando uma fase difícil no meu relacionamento. Meu marido é ocórdia, sabe? E ele bebe os finais de semana, chega em casa brigando, virando as panelas, me humilhando, sabe? Ô, Jesus. E eu já estou cansada disso, padre. Há quantos anos vocês são casados? Na verdade, nós não somos casados, padre. Nós moramos juntos. Há quanto tempo? Há seis anos. Tem filhos? Com ele eu não tenho. Eu tenho do primeiro casamento, padre. Quantos do primeiro casamento? Dois. Idade? Um com 24 e o outro com 17. Estão bem encaminhados os seus filhos? Ah, tá, padre. Graças a Deus. O 17 vive com você? Isso. E o de 24? Já está casado, padre. Eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Por que você está com o teu marido? Então, padre, eu mesmo não sei, sabe? Eu gosto dele ainda, mas ultimamente eu estou meio assim, sabe? Meio... Por que você... Porque ele... É, pode falar. Pode falar. Porque ele é assim, ele não é uma pessoa boa, padre, só que ele, quando bebe, ele maltrapa, ofende e tudo, só que ele se arrepende, pede desculpa, pede perdão, diz que não vai fazer mais, passa um mês, dois, dá um vindo, depois volta a fazer de novo. E agora eu estou querendo ter um ponto final. Por que você se casou com ele? Por que você foi morar com ele? Por que, padre? Porque eu estava sozinha, já tinha sete anos separado do primeiro, eu estava sozinha, então, eu conheci ele, daí a gente, eu achei que era a gente, antes de morar junto, a gente acha que é uma pessoa boa, mas depois já é totalmente diferente, né, padre. E no começo estava dando tudo certo. Filho, eu não estou dizendo que você tem que separar, eu estou dizendo que tem que ter muito claro por que estar juntos, por que dividir a mesma casa, por que dar esse exemplo para o teu filho com dezessete anos. Você tem que pesar muito na tua vida, porque teu filho está vendo tudo isso e faz seis anos que ele está lidando com isso. A questão, ele te trata bem? Como assim? O teu companheiro te trata bem? Fora da bebida, trata. Mas bebe, né? Bebe, final de semana bebe, padre. Então, é uma coisa que você tem que refletir com ele, tem que olhar para o mesmo horizonte, filha. Você tem que chegar para ele, Patrícia, com muita clareza, com muita... Sim, não na hora da bebedeira, nem na sexta e nem na segunda. Na sexta é a expectativa da bebida e na segunda é a ressaca moral e a ressaca de fígado. Tem que pegar um dia no meio da semana, chegar e falar, escuta, nós precisamos conversar. Você tem que colocar, olha, eu estou pensando e não tem mais muito sentido a gente estar junto. E perguntar para ele, por que você bebe? Você não está feliz comigo? Está faltando alguma coisa no nosso casamento? Escutar a parte dele também. Saber a razão da bebida, o por que ele bebe? Você já tentou saber? Ah, padre, eu já tentei já conversar com ele e ele fala que, ah, no momento do nervoso, nervoso, eu fico nervoso na firma, no trabalho. Ah, tá, então todo final de semana ele fica nervoso. É alcoolismo, filho. É alcoolismo. Ele não aceita tratamento? Então, padre, eu já tentei levar ele psicólogo, mas fome uma vez, eu fui com ele, sabe? Foi uma vez só, daí a psicóloga deu um caminhamento para levar ele para o psiquiatra, mas não quis ir, não foi. Filha, eu entendo, acolhe a sua partilha. Você tem que se perguntar o que tem dentro do seu coração, amor, raiva, ódio. Você tem que se perguntar como você se enxerga daqui a um ano. Como você e ele vão estar? Você tem que fazer a pergunta para ele, porque vocês estão envelhecendo. E quando se envelhece, tem que se envelhecer com segurança. Não é apenas ter uma pessoa por ter. Porque você pode estar com uma pessoa dentro de casa e se sentir só. E isso eu não estou falando para você, estou falando para todas as pessoas que estão vivendo juntos. Um relacionamento é para somar. Não bota ele para fora, sim, mas eu acredito que você precisa ser um pouco mais incisiva e direta na conversa. Como vai a tua vida espiritual? Ai, padre, eu ouço o senhor todo dia, sabe, é água. Você é uma pessoa de missa? Eu, eu, eu piso na minha casa, mas só que na igreja, na igreja, ultimamente eu estou meia fria. Então, aí está uma falha, porque aí você vai ficando vulnerável. Porque eu, inclusive, estou conversando hoje sobre a Eucaristia, você deve ter escutado. O remédio para a nossa alma é a Eucaristia, filha. E aí existe um impedimento, parece que você também não dá muita importância de missa, de tentar receber a Eucaristia, de conversar com o seu vigário, conversar com o padre da sua paróquia, ver a sua situação, o seu estado da alma. Tudo isso vai enfraquecendo. E a gente não percebe. Agora começa o inverno, começa a esfriar. Se a gente tiver com baixa imunidade, com certeza resfriado, com certeza gripe. Eu me preocupo com a falta de imunidade espiritual que você se encontra hoje. Verdade, padre. Dê uma melhorada. Procura melhorar. E peça a Deus, me mostra. Me mostra o que é melhor para a minha salvação. Às vezes, filho, é melhor ter um só olho do que os dois e entrar no inferno. Foi o evangelho de hoje. Que Deus abençoe. Eu vou para o intervalo e volto com a leitura orante. Queridos filhos e filhas, a Patrícia não está mais na linha, mas eu fico preocupado. Ela liga, ela, na verdade, quer uma opinião e, às vezes, a opinião é um balde de água fria. Na verdade, filha, você pode ter certeza que eu levarei no altar do Senhor. E vamos colocar diante de Jesus Eucarístico. Nessa novena que começa hoje. Mas o que eu te disse, Patrícia? Qual o valor que tem a Eucaristia na tua vida? Você criou dois filhos e agora perdeu o gosto da miss, perdeu o gosto de Jesus Eucarístico. Está com uma pessoa, não está feliz. Às vezes, é preciso a gente rever o texto, fala. O evangelho de hoje é pesado. Tanto que foi tão mal interpretado por Orígenes, que ele só não é santo. Orígenes era um grande homem. Porque ele levou, literalmente, ao pé da letra isso. Se alguma parte do corpo te escandalizar, arranque-o fora. Ele o fez. Por isso, ele não é santo. Mas nem por isso os escritos deles não têm valor. Mas, sem levar ao pé da letra. Aqui eu não estou me referindo a Patrícia. Eu estou me referindo a você e a mim. Será que não tem coisas que a gente precisa arrancar? Arrancar. Coisas que a gente precisa se libertar. Todo mundo tem que fazer suas renúncias. E quando se trata da fé, a gente não dá o devido valor. Aí enfraquece. Aí baixa a imunidade. E nessa mudança de tempo, pega resfriado e se não cuidar, a pneumonia. É por metáfora. Mas aí você entende o que é a vida espiritual. Vamos ao texto bíblico, eclesiástico, capítulo 18, hoje versículo 8. O que é o ser humano? O que é o ser humano? Bíblia aberta, cartilha de oração. Eclesiástico, capítulo 18, versículo 8. O que é o ser humano? Para que ele presta? O que é que ele tem de bom e de mal? São perguntas que, pelo que vejo, vão orientar o texto de hoje. O que é o ser humano? Para que o ser humano presta? O que há de bom no ser humano e o que há de mal? Versículo 9. Ele vive 100 anos no máximo. Mas esses anos são poucos. Comparados com a eternidade. São como uma gota d'água do mar. Ou um grão de areia na praia. Por isso, o Senhor tem paciência conosco. E derrama a sua misericórdia sobre nós. Aqui me vem, nesse texto, quantos anos você tem hoje? E hoje eu estou provocando você, você está percebendo. Quantos anos você tem? 20, 30, 40? Você está na casa de que década? Quantos mais você tem para frente? Santa Teresinha falava das duas eternidades, né? Aqui. Eu gosto, professor, né? Você nasce e morre. Vamos dizer, 80 anos. Comece e termina. Agora, se você pensar a eternidade, antes e depois, o que é a vida? Agora, você entende que as nossas atitudes aqui é que vão determinar o resto e toda a eternidade. Você percebeu que Jesus falou com clareza? Se tem alguma parte que coloca em risco a tua salvação, corte. E, às vezes, a gente está tão apegado nesse mundo que a gente acha que aqui é tudo. E tem muita gente que acha isso. Um ser humano, no máximo, vive sem. E olha, tem que ter muita saúde, porque senão não vale a pena. Mas esses 100 anos são poucos diante da eternidade. Na verdade, é uma gota d'água no mar. O que é uma gota d'água no mar? O que é um grãozinho de areia na praia? É por isso que o Senhor tem paciência conosco e derrama a sua misericórdia sobre nós. Eu quero rezar misericórdia. Eu não tinha me dado conta, acho que faz uns dois mil, é, uns dez anos que eu li com vocês, eclesiástico. Mas eu não tinha me dado conta como eclesiástico fala de misericórdia. Você sabe por que Deus não é fulminante na sua justiça? Você sabe por que Deus não resolve agora a minha vida e a tua? Porque quando dermos o último suspiro, nós tomamos as decisões. Então, Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus espera. espera o que, Padre? A mudança de nossa vida. Deus é paciente comigo. Deus é paciente com você. E eu não consigo esquecer que até o final da última hora, até na hora da morte que a gente reza isso na Ave Maria. Nossa Senhora vai vir tentar pegar nosso arrependimento. Eu sempre creio e creio nisso, São José da Boa Morte e aquele que vai estar do nosso lado antes do último suspiro esperando um ato de contrissão. por isso, por isso o Senhor tem paciência. Eu queria que você pensasse, de repente você vê uma pessoa ruim, de repente você encontra pessoas ruins, ruins, perdão. Você encontra pessoas que matam os outros, você fala, mas por que Deus não resolve logo isso? Por que que morre gente boa e gente ruim fica? Porque ainda Deus acredita. Pasmem, ainda Deus acredita. Agora, você imagina se Deus colocasse todos os meus pecados na balança hoje. Os teus pecados. Quem escaparia da justiça de Deus? Quem? O que nós temos que fazer é não parar, não é se justificar, mas cada dia tentando se purificar. Deus é paciente. Por isso, o Senhor tem paciência conosco e derrama a sua misericórdia sobre o nosso Senhor. Eu te peço, derrame a sua misericórdia sobre mim. sobre nós. Derrame a sua misericórdia nos levando à conversão. Senhor, não há sentido de pensar uma eternidade se não for contigo. Senhor, eu não quero o inferno. Ajudai-me a tomar decisões que não me leve ao inferno. Você já rezou isso? ó meu Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aos que mais precisarem. Foi Nossa Senhora que ensinou os pastorinhos a rezarem isso. Então, não é sério. Eu volto já. Eu não sei você, mas eu vou mostrar o que eu fiz aqui, ó. no intervalo e escrevi misericórdia. Por isso, o Senhor tem paciência conosco e derrama a sua misericórdia sobre nós, porque Ele sabe. Ele sabe que a vida é um sopro. Eu marquei. Se você não quiser, tudo bem. Filhos, hoje nós começamos Jesus Eucarístico. Remédio. Qual é a graça que você quer pedir esse ano? Bruna. Que a paz de Jesus esteja com você. Bom dia, querida. A paz de Jesus é o amor de Maria. Que grande alegria falar com o Senhor. Prazer todo meu. De onde você fala, Bruna? Eu falo de contagem, Belo Horizonte, contagem Minas Gerais. Meu abraço. Rádio América. Meu abraço, Rádio América. Tem AM, FM e a você de contagem. Pois não, filha? Então, padre, eu estou no meu trabalho, aí às vezes vai ter alguns barulhos, eu peço desculpas. Imagina, por favor. Louvado seja Deus você pelo trabalho. Amém, louvado seja Deus. Eu agradeço muito pelo meu emprego e peço muita oração pela empresa que eu trabalho, que estamos passando em alguns momentos difíceis, mas eu acredito que a gente vai superar todos os pontos aqui. Amém. Padre, eu queria muito agradecer ao Senhor pela sua obra, porque o Senhor entra na minha casa todos os dias levando a palavra de Deus, levando testemunhos de fé. Eu já pertenço a renovação carismática, casólica, desde 2009, quando eu tive o meu encontro pessoal com o Senhor. Oh, Senhor. E eu tive meu primeiro filhinho, o Felipe, consagrei ele a Jesus. Ele até é apaixonado pelo Senhor, quero que você dê um abraço pra ele. Um abraço, Felipe, depois dá um beijo nele. Quantos anos ele tem? Ele vai fazer oito em setembro, tem que ter. Tá bom, dê um abraço e deve estar na catequese já com oito anos. Não, é nove, né? Sim, sim. E ele fica assim, evangelizar é preciso. Ele canta? Adoro. Ele canta. E ele fica assim, queridos filhos, queridos filhos, igual, imitando o Senhor lá em casa. Ah, é? Vai lá. Então, padre, meu esposo se chama José Márcio. Ele passou por uma situação financeira difícil nos dois últimos anos. Ele ficou dois anos desempregado. E ele, nesse período, começou a acompanhar o Senhor. Ele é um pouquinho cabeça dura, mas o Senhor ajudou a amolecer essa cabeça e esse coração lá em casa. Ele acompanha o Senhor lá em casa todos os dias e eu aqui no meu trabalho. Opa, meu abraço, José! Nessa dificuldade que ele viveu, nós nos apegamos muito a São José e ele sempre teve vontade de ter o seu negócio próprio. Então, a gente fez a novena, todas as novenas a gente estava participando e no dia 19 de março de 2017, lá em casa chegou um material de construção para a gente construir a nossa lojinha na nossa casa. dia de São José. No dia de São José, foi dia 19 de março de 2017. Sim. Chegou esse material lá e foi num sábado, eu fiz minha oração, agradeci muito e a gente está caminhando devagarzinho na humildade, mas estamos indo. E uma outra bênção também que eu queria testemunhar é que nesse ano de 2017, no dia 8 de dezembro que passou, eu consegui fazer minha consagração, entrega total a Nossa Senhora. Dia da Imaculada Conceição. No dia da Imaculada Conceição. E eu tinha pedido para a Nossa Senhora no dia 12 de outubro que ela abriu as portas para mim na casa dela em Aparecido do Norte porque eu nunca tinha ido. E assim, ela foi tão providencial, tão maravilhosa na minha vida que no dia 8 de dezembro, no dia que eu me consagrei na missa de manhã, à noite, eu ganhei uma viagem praticamente para ir para Aparecido do Norte e foi eu, o Felipe, o meu esposo. Que maravilha, filha. Que coisa abençoada. Muito, muito. Eu amo, eu fui a Jesus por Maria, a minha história de conversão toda se deu com a Nossa Senhora que segurou nas minhas mãos e eu sei que ela tem muito ainda para mim. Eu sirvo na renovação carismática no grupo de oração com crianças. Amo muito isso. É um chamado para Deus. Parabéns. Para a minha vida. Obrigada, padre. E é isso. Eu quero agradecer e confiar e ter fé nas horas difíceis. E reza por mim, Bruna. Reza. E eu sempre rezando para ele lá em casa. A gente agora está no hábito de começar a rezar o texto que o José Massa é a cabeça dura, mas ele falou estamos mais uma vez por semana, todo dia não, mas já é alguma coisa. Já é alguma coisa. A gente fala pelo padre Reginaldo, pelos padres da nossa comunidade. Tá bom, tem que rezar pelos padres da comunidade também. E dê um abração no Felipe por mim, tá bom? Que Deus abençoe, Bruna de Contagem, Rádio América, Belo Horizonte, Padre Fernando, Dom Valmor, Arquidiocese de Belo Horizonte. Queridos filhos, eu quero dividir com você, hoje é dia de Nossa Senhora Auxiliadora. No livro Mãe de Todos, Maria, e eu faço um resuminho ali, Nossa Senhora Auxiliadora teve participação decisiva na expulsão dos turcos da Europa quando o Papa Pio V invocou o auxílio da Virgem Maria para esse combate católico. Posteriormente, na libertação do Papa Pio VII. O grande apóstolo da juventude, Dom Bosco, por sua vez, adotou a invocação de Nossa Senhora Auxiliadora para a sua congregação salesiana, que foi fundada em Turim. Por isso, me abraço a todos os salesianos, de modo particular em Fortaleza, comunidade salesiana da Dom Bosco. Defensor atuante da Igreja Católica, viveu num período de intensa luta entre o poder civil e eclesiástico e Nossa Senhora Auxiliadora o ajudou a firmar uma obra educacional católica, com a ajuda de Santa Maria Domingas Mazzarello, fundou o Instituto de Filhas das Irmãs Auxiliadoras. Dom Bosco faleceu em 1888, aos 72 anos, foi canonizado por Pio XI e sempre teve Maria Auxiliadora com a sua ajuda, com a sua maternal presença. Nossa Senhora Auxiliadora, Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu Auxiliadora dos cristãos, nós a tomamos como Senhora e Protetora desta Casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso, protegendo-nos do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades. Abençoai Nossa Senhora Auxiliadora a minha casa, livrando-o de todos estes males e todas as pessoas que vivem nesta casa. Ajudai principalmente a viverem sempre com amizade com Deus e evitando o pecado. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Esta é a devoção de Nossa Senhora Auxiliadora. Escute essa testemunha rapidinho. Escute. Silene Aparecida de Oliveira, de Curitiba, quero deixar um testemunho que há um ano e meio atrás eu estava de joelha na hora do Santíssimo com o Padre Reginaldo e eu tinha um caroço em Curitiba e eu fiz a oração e o caroço desapareceu. era caro e eu não conseguia dinheiro para tirar e só na oração no terceiro dia já não tinha mais nada. Esse é meu testemunho. Sua benção, Padre Reginaldo, e já recebi muitas graças e evangelizar é preciso. Amém, Sirlene. E é por isso que nós fazemos a quinta-feira eucarística. É por isso que nós fazemos sempre a quinta-feira eucarística, inclusive hoje, ainda mais, nessa novena que começa hoje e nessa semana eucarística para Corpus Christi. Jesus, eucarístico, curai-nos, dai-nos um coração adorador, dai-nos almas adoradoras. Filhos e filhas, eu vou para um rápido intervalo, mas antes gostaria de lembrar, nós temos um grande presente de Deus na Terra. A certeza da sua presença real, a Eucaristia. Como você tem valorizado, adorado, se alimentado da Eucaristia, eu vou para o intervalo, eu volto já. Ah, volto com a novena, mas volto contando um fato eucarístico. Volte comigo. Queridos filhos, início hoje da novena Eucarística e semana Eucarística. Eu volto a dizer, você se programou? Eu estarei dia 31, dia do Corpus Christi. Estarei celebrando ao meio-dia e você sabe que o nosso tapete no santuário é feito de roupas acerinduladas. Às 14 horas, eu estarei na catedral, animando e depois a missa com um dom peruso e uma procissão para Jesus. É um ato de fé em Jesus Cristo. hoje eu quero parabenizar a rádio AID Producciones FM 98,1 Lá Paloma Paraguai Rádio Dom Bosco Ah, como é que eu não vi antes? Toca a corneta sacristão toca tudo que você puder parabéns Rádio Dom Bosco olha que sem ter olhado mas eu fiz minha homenagem à Rádio Dom Bosco por Nossa Senhora Auxiliadora e tudo a ver, né? Com certeza a Rádio Dom Bosco ter sido inaugurada no dia de Nossa Senhora Auxiliadora que foi a grande intercessora de Dom Bosco e certamente lá da comunidade Dom Bosco de Fortaleza onde comecei com o programa Experiência de Deus meu abraço Padre Mário meu abraço Padre Mauro Padre Mário e toda a família Dom Bosco de Fortaleza Rádio Princesa Vale dos Bastões FM 104,9 Tarrafa Ceará Rádio Única FM 104,9 Guimarães Minas Gerais mais uma vez meu abraço a todos os Salesianos filhos queridos e você acredita na Eucaristia? Jesus foi claro muito claro tomar e comer a igreja de Santa Maria Assunta na Itália um fato que aconteceu no ano de 2016 isso você não entendeu errado não 2016 tudo desabou inclusive as obras de artes dessa igreja italiana foram dadas por perdidas foi uma calamidade você lembra? você deve lembrar do terremoto que aconteceu lá na Itália na cidade de Arcata um ano e meio depois dessa calamidade uma equipe de policiais carabinieri a guarda italiana que procurava bens culturais comunicou que havia recuperado um tabernáculo o que é tabernáculo? um sacrário iria restituir acredite o tabernáculo sacrário era do século 16 encontrava dentro dele um cibório onde guarda hóstias depois de um ano e meio enterrado 40 hóstias estavam intactas sem mofo sem alteração sem nenhum sinal de ter estragado em perfeito estado na âmbula confirmam que havia ainda cheiro de hóstia nova não havia nenhuma bactéria ou mofo o que é normal eu posso garantir que depois de uma semana ou duas guardadas elas mofam pelo contrário após um ano e meio sobterrada estavam intactas é como que dissesse Jesus está presente as hóstias foi uma mostra para todos que mesmo os terremotos podem acontecer destruir igrejas mas não a presença real de Jesus amém Jesus eucarístico primeiro dia Jesus eucarístico eu inicio essa novena hoje da santa comunhão que estou fazendo para me aproximar mais do vosso sagrado coração de Jesus se for de vossa vontade concedi minha graça particular que agora estou fazendo no primeiro dia da novena faça o seu pedido Jesus vos dissestes o que pedir ao pai ele vos dará em meu nome e é por isso senhor que agora por intercessão de santa virgem maria mãe do santíssimo sacramento peça ao pai em vosso nome que me concedas o que desejo o que você deseja o que você deseja ao pai se está pedindo em nome de Jesus Jesus vós dissestes se permanecer diz em mim eu permanecer em vós dareis muitos frutos senhor eu creio na vossa presença real na eucaristia mas já peço aumentai minha fé coração de Jesus em vós confiamos cura de nossas informidades em vós confiamos libertador de nossos males em vós confiamos remédio eterno em vós confiamos alimento salutar em vós confiamos força dos fracos em vós confiamos alívio dos pecadores em vós confiamos socorro dos enfermos em vós confiamos Jesus eucarístico eu creio e professo na vossa presença real na eucaristia e é por isso que peço essa graça em minha vida o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoai a água a roupa dos enfermos as fotos de família abençoai os remédios pelos méritos das santas chagas de nosso senhor Jesus Cristo e nossa senhora auxiliadora que se celebra hoje pai filho espírito santo amém evangelizar é preciso curta essa música Deus é maior do CD está na mão de Deus Deus é maior de Deus de Deus dê em abençoai dê em abençoai de Deus de Deus de Deus e de Deus